Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Shinigami Butcham, um anime com animação em tempo de... Diferenciada, que muita gente por sinal reclama e fala que esse anime é ruim por causa de sua animação Mas se você é um desses que fala que esse anime é ruim, pode me falar alguns detalhes desse anime aqui pra você Cara, a única, uma das coisas poucas desse anime aí Assim, eu não vou mentir, também quando eu vi pela primeira vez, eu estranhei a animação Ela, por ser um 3D, né, de início você meio que demora pra se acostumar, mas depois, cara, você esquece É um anime muito bom na minha opinião, como eu falei agora há pouco aqui, eu acabei de assistir inclusive o último episódio E mano, pra mim é 10 de 10 o anime, cinema, principalmente na parte final, tá ligado? E, assim, pode ser que você realmente venha se incomodar com a animação Porque é meio incomum até, de certa forma, tá ligado? A pintura, inclusive, do anime, eu acho interessante e depois eu passei a gostar Por quê? Porque parece uma pintura óleo Se você for observar a textura dos móveis, da casa, até do céu, das nuvens e tal Você vai pensar, vai parecer que você tá vendo vários quadros Tipo, é como se fossem vários artistas que tivessem pintado quadros ali E botaram vários um do lado do outro e fizeram como se fosse a folha, assim, passando assim, tá ligado? Pra poder fazer a animação Mas é um negócio interessante, tá ligado? Eu, particularmente, depois que eu acostumei, eu achei até bonito, tá ligado? E, tipo, meio que é uma característica do anime, né? Então, enfim, eu achei bonito, particularmente Então, deixa o like aí, mano, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme E eu sou o dono desse canal aqui, que é uma bosta Que eu, com certeza, falo nada com nada, só pra ganhar view em cima de vocês Mas, então, hoje eu sou o negócio de Shinigami Boucher O anime de romance, que tem uma animação meio diferente E várias pessoas falaram mal dele Mas não é por causa do romance, e sim por causa da animação Bom, eu nunca tive problema com animação, é claro Só se o anime for... Para isso, a animação desse anime é nada mais, nada menos do que um 3D É, é sério, é animação 3D mesmo Bom, esse anime passa na vida de um cara chamado Duke Sim, esse é o nome dele Fica pelo menos até um dos episódios finais do mangá Mas, ele é como se fosse um nobre A família dele, pelo menos, é a família de um nobre Só que acontece uma coisa aqui na vida desse cara Ele é amaldiçoado por uma bruxa super poderosa É uma bruxa forte pra caramba mesmo Que se ele tocar em alguém, ou em qualquer coisa, qualquer objeto vivo Essa coisa morre Sério, qualquer coisa mesmo que ele tocar, ela morre Exatamente Se for uma árvore, ela seca, ela desfalece ali, tá ligado? Em dois segundos Se for uma flor, depende do tempo que ele segurar Porque tem algumas flores que se ele segurar um tempinho Elas murcham, mas não esfarela tudo, entendeu? E o mais óbvio de tudo isso Acontece que enquanto ele estava lá deprimido e solitário Em sua enorme mansão Chega uma empregada Que era amiga dele antes dele pegar essa maldição E ela veio pra casa dele pra tentar ajudar ele Só que o Duque, ele é meio chato Pelo menos no comecinho Ela é chato pra caramba Só que não dá, mano Quando você vê uma Alice na sua frente Você não consegue ficar Cateclark19 mandou um real Nessa questão de animação 3D Não sei se percebeu Mas aquelas animações do Shadow que mandei são 3D Mas é tão bem feito que parece 2D Quando for assistir o episódio 3, presta atenção nisso Cara, se você não tivesse me falado isso Eu não teria prestado atenção realmente Porque pra mim pareceu Um 2D Assim, tudo bem que pode até talvez ter ali um 3D disfarçado Mas não parece 3D Porque realmente é muito fluido até a animação de Shadow Mas mano, eu não sabia, sinceramente Obrigado por me avisar E essa eu não sabia mesmo Então é aí que a história começa A história de romance desses dois Que no final nos renderia boas e velhas risadas Acontece, mano, é que esses dois Eles não podem se tocar O romance deles é só por provocação A Alice, ela sempre tenta provocar ele de alguma forma Pra deixar ele... Tenta, ela provoca, né? É... Feliz entre aspas Bora... Tipo assim, desse jeito Feliz mais ou menos assim, ó Tá subindo Tá tirindo Ai que safadeza Vou pular alguns capítulos aí do mangá E bora falar um pouquinho mais pra frente Acontece que nesse mangá existem Pelo menos 3 casais principais Ok Na verdade só um principal Mas dois que aparecem de vez em quando na obra Que é o Cuff e a Zen Que é o Cuff e a Zen E que é a Bruxa e o Irmão do Duque O Cuff e a Zen Eu acho que ele inverteu os papéis aí, mas ok Que, cara, vou te falar a verdade Entre os 3, a Bruxa e o Irmão do Duque São o melhor casal desse anime E se você discorda Você é falamenguista Agora vamos pular um pouquinho Eu era falamenguista Então eu meio que concordo E discordo Com ressalvas, mas enfim Mas pra frente no mangá E aqui vai ter spoiler Agora que ele me fez pensar Que realmente Que pra mim, na minha opinião Qual seria o melhor casal que apareceu, cara? Cuff e o Zen Ali, sinceramente, não Tá ligado? Não Muito sem graça Agora eu fico entre eles dois Ih, cara Aqui agora Mas não sei o que dizer Puts Assim, eu acho a relação do Duque No caso Spoiler Já falando aqui spoiler, né? O nome do cara é Victor, né? Ele ali, no caso, que eu tô falando Eu acho Fofo até Tipo, muito fofo A relação deles dois e tal O O O irmão dele Com a Dalet Pô, também é Tá ligado? Pô, caraca Agora me bugou, mano Puts Agora eu tô entre os dois Eu não sei Eu gostei dos dois casais Sinceramente, eu gostei dos dois casais Essa Essa é difícil Sinceramente Porque os dois Tipo, ele tem o jeito dele Né? O irmão dele é um pouquinho mais explosivo também E esquisito também, né? E eu gosto de se vestir de média de vez em quando Mas, enfim Mas Eles têm o jeito deles, tá ligado? Mas com o jeito deles Eles conseguiram Tipo Ser fofos no momento deles também, tá ligado? Dá bem a forma das meninas também Da Dalet Da Dalet Sei lá, cara Agora eu tô bugado Eu dou empate Dou empate Pronto Dane-se Por quê? Porque eles se casam no mangá É, eles se casam no mangá Eu tô esperando lançar os últimos episódios da terceira temporada Que tá animada Ah, ele não tinha visto Pra mim ver Porque eu quero ver o casamento deles animado, né mano? Porque no mangá é muito bom É uma sensação de satisfação, tá ligado? Porque você vê o Duke, ele não podendo tocar em ninguém Nem na pessoa que ele amava E ele ficou assim por vários e vários anos É Tendo aquela pessoa que ele amava na frente dele E ele não podendo fazer nada Só olhar Enquanto ela Provocava ele de uns estilos diferenciados Essa história é muito boa Até porque Eles continuam uma vida de casados felizes Cês tão ligado que eu falei Outros casais aí antes, né? Eles também têm uma história muito boa Então é por isso que eu acho que Esse anime Por mais que você não goste dele por causa da animação Tente assistir, cara Que você vai gostar demais Igual eu gostei Eu, de primeira, eu vi que a animação não era muito boa Que era um 3D meio bugado, né? Mas eu tentei ir lá pra assistir E gostei Curti demais E fui pro mangá E o mangá tá sensacional Bom, depois que o Duke perde a maldição dele Logicamente, a primeira pessoa que ele toca É a Alice Exatamente Até porque ela estava do lado dele Então é por isso que Ela é a primeira pessoa que ele toca Tá, vamos continuar Como vocês sabem Um Duke não pode se casar com uma empregada Só que o nosso queridíssimo Duke Que mais pra frente é chamado de Victor Samar Ele meio que não liga pra isso Ele não liga pras fortunas que ele vai ter Ele só quer se casar Com a Alice Ele não liga se ele vai virar CLT Se vai trabalhar 6 por 1 Se vai ser 12 horas por dia de trabalho Se vai ter que comer O almoço dele Muitas das vezes até dentro do banheiro Porque não tem nenhum restaurante Ou um lugar pra comer Porque o lugar é pobre pra caraca Mas ele tem que trabalhar lá Porque é onde botaram ele pra trabalhar Parece que eu falei de mim Enfim Mas O que importa é o amor E eu gostei Tipo mano É muito bom essa parte Porque a Alice Ela meio que tenta ir embora Tá ligado Porque ela não quer que o Duke Perca todo o dinheiro dele Por causa dela Mas o Duke vai atrás dela E convence ela a voltar E quando ela volta Ele pede ela em casamento Mano Mano Tu pode ter certeza Que se fosse qualquer outra mulher No lugar dela Ainda mais essas de hoje Que Que Só quer casar Ah não Mas olha só Você quer saber de homem Que ganha mais de 100 mil Opa Pois é Ali O tempo passou E já já vai sair Aquele desenho nosso hein Você vai ser o prefeito da cidade O prefeito mais gay do mundo O marido do Pico Vai ser uma felicidade só Eu acho que a internet Vai parar pra assistir Eu acho que o mundo Vai parar pra assistir Abraço Seaxandre Vamos conquistar o mundo Ainda com sua viadagem Arrombado Quando você me lançar Essa merda aí Manda um exemplar pra mim Pra poder usar de papel higiênico E aproveita Pega um e rola E enfia no teu Opa Olha a língua Mas enfim Como eu estava falando Se fosse uma dessas aí Que só que tipo Fica falando Que é Só quero me casar Ou só quero um homem Que ganha acima de 100 mil reais Não foi isso Eu só não quero É tudo liso Tem que ter lugar pra me levar Tem que ter carro pra me levar Ué Você não trabalha não? Você não tem dinheiro Você não Enfim Tá medinga Por acaso Enfim Mas não Ela pelo menos foi nobre Não quero que você perca O que é teu de direito Da tua família Nem que eu te amo Mas eu prefiro deixar você Pra você não perder tudo isso Do que você tipo Largar tudo isso Pra uma mísera empregada Mano Mano Não é qualquer uma Meu irmão É com essa daí Que tem que casar mesmo É com essa Que tem que casar Ela não vai Não tá nem aí Se você vai Tipo Virar CLT 6x1 Não É isso aí Tá ligado Moleque vê valores em você Não valores Monetários Tá ligado Mas valor de pessoa De caráter De Enfim De o que você é Nota o que você tem O maluco é brabo Por isso que eu gosto muito Desse mangá Cara Porque tipo Pra você que acompanha Desde a primeira temporada Do anime animado Você vê que O Duke Ele gosta demais dela Mas ele não pode fazer nada Ele só pode ficar olhando De longe Sem poder tocar nela E ela sempre provoca ele Tá ligado E isso é que deixa o anime bom Não importa a animação Não importa nada O anime fica bom Com a interação Desses dois E é isso que eu vim passar Aqui pra vocês Assistam esse anime Mano É muito bom mesmo Não importa que a animação É 3D Cara Só prestem atenção na história Eu tô falando pra você Prestar atenção na história Não na Alice Tá cara Bom Esse foi o vídeo Ah mas essa é a parte difícil Mano Espero que vocês tenham gostado Porque Eu estou com planos De fazer vídeo toda Terça e sexta Então se você gostou Deixa o like mano Se inscreva no canal E compartilha Compartilha o vídeo Pra chegar em outras pessoas E a gente formar uma família Unida pra caramba Aqui nesse canal meu Então muito obrigado Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Falou fui Até o próximo vídeo Valeu Bom vamos fazer isso aí Vamos deixar o like aí E a inscrição comigo Pra dar uma moral pra ele Tá E é isso cara É como eu falei mano Eu gostei pra caraca Do anime Tá ligado A galera que tava aqui Comigo aqui em live Viu Pô deve ter um momento Aqui que eu meio que Quase derramo Sua masculino Né Aquela parte da mãe dele Com ele e tal Enfim Eu achei muito bonito Aquela parte Tá ligado Então mano É um anime que ele Eu falei aqui agora Em live Vou falar de novo Ele tem tudo O que eu curto Tem ação Tem os poderes Tem Entendeu Tem os momentos Aqueles momentos Tem Mas também tem Momento de comédia Tem momento de romance E é tudo balanceado Na minha opinião Não é aquela coisa chata Não é aquela parada De anime de romance Enrolado Pra caraca Que demora temporadas Pra acontecer alguma coisa Esse tinha Alguma coisa de fato Né Pra Realmente Separar o casal Que de fato Desde o início Já se gostava Todo mundo sabia Que ele se gostava Que era o fator Maldição Né Do protagonista Tá ligado Não fosse por isso Tipo Ah no primeiro episódio Já tirou a maldição Opa Já estão casados Dentro do primeiro episódio Eu não duvido disso Não duvido Tá ligado É um anime que eu vejo Que tipo Não duvidaria De isso acontecer Agora se fosse outros Que são bons Eu até dei o exemplo Aqui de Kaguya Por exemplo Que é um dos outros Animes de romance Que eu curto pra caraca Porque tem muita comédia É muito engraçado Mas é muito enrolado Tá ligado Não é um anime ruim Entenda Não é um anime ruim Mas é enrolado Tá ligado Ao contrário desse aqui Que como eu falei Tem a desculpa Por assim dizer Perfeita Pra meio que ter Essa enrolação Entre aspas Até o final Tá ligado E tipo Enrolação entre aspas mesmo Que é uma audição do cara Mas enfim Vou deixar o link aí Na descrição Espero que vocês tenham Curtido no react Vou ficando por aqui Só guardem as vezes Até a próxima E valeu Alexandre Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família E aí E aí E aí